Música Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra e nós preparamos um programa especial sobre a história e a vida dos quilombolas. Confira os destaques. Em Porto Alegre, o Quilombo dos Alpes é uma das seis comunidades quilombolas que resiste desde o antigo sistema escravista. Professoras de Moçambique conhecem comunidades quilombolas em visita ao sul do país. Em Serrito, comunidade da Lixiguana desenvolve atividades de resgate e valorização da história de seus antepassados. Na região central do Rio Grande do Sul, vamos conhecer um pouco mais da história e como vivem os povos descendentes de africanos. E uma receita tradicional dos quilombos, que bebe de charque. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Askar Gaúcha. Música Atualmente, existem seis comunidades descendentes de quilombolas identificadas na capital gaúcha. Uma delas é o Quilombo dos Alpes, comunidade que é atendida pela Emater desde 2005 e que consta no plano socioassistencial da instituição. Música A história dos negros em Porto Alegre está marcada por luta e resistência para que o seu passado seja reconhecido e os seus direitos sejam garantidos no presente. Este é o caso do Quilombo dos Alpes, que teve o seu alto reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 2005 e em 2016 o território de 58 hectares é declarado de interesse social. Hoje a área está em 58 hectares, né? Era 128 hectares, a gente abriu mão por conta dos conflitos e por conta de processo acelerar e andar mais rápido, né? Então, hoje a gente está e não mexe mais. São 58 hectares, já está demarcado, marcado. Só tem mais esperando pelo título. O Quilombo dos Alpes está localizado no Morro da Glória, um dos pontos mais altos da capital e que tem uma bela vista da cidade. Sua primeira moradora foi a de Virges Francisca Garcia da Silva, que chegou ao local há mais de 110 anos acompanhada do marido. A vó chega cá, né? Aqui é onde se inicia uma nova vida. Aqui se inicia liberdade, né? Ela sai lá do... Veio fugida e chega aqui e se depara com, imagina, um espaço com todo verde, né? A vegetação que tinha, regada de chá, né? É o paraíso. É o paraíso. Mesmo ela, claro, chegando cá e se defrontar, que imagino que... Com cobras venenosas, que nem eu disse mesmo, onça, né? Mas... É só aí pensar, chega essa mulher aqui a nada, só com uma trouxa de roupa no ombro, um nenê nos braços, pé descalço, né? Então, é muito importante esse local. Então, esse é o local para nós de resistência, né? A gente sempre diz que aqui está carregado de energia, de coisas positivas, né? E aqui ela constrói família, cria o nenê dela, que ela vem nos braços. Aqui, Fandi, eles fizeram a primeira casa. Primeira casa, a primeira moradia dela. Ela chega aqui e se instala. Coleta as vassouras, né? Taquaras na borda e constrói, né? A primeira casa, que se chama cabana, né? E bem onde está ali, né? Aquela mini figueira ali, ali era a moradia dela. Só veio a saída aqui na chegada, né? Depois de muitos anos, me chega um médico. Começa a construir aqui, né? Acredito que daí já havia acabado a guerra. Esse médico veio tratar o filho que tinha tuberculose, que naquela época não tinha tratamento. O tratamento era isso aqui, ar puro, água natural. Ali adiante tem um poço que nunca secou, com todas as secas que teve aqui em Porto Alegre. Abasteceu por muitos, muitos anos os Alpes. Eu me criei com a água dali. Abasteceu aqui o entorno, né? Graciliana, que é parte da Embratel ali. Então, chega esse médico, ela se sente ameaçada e se afasta. Vai mais adiante, constrói de novo outro barraco para ela. E assim foi indo, né? A comunidade está há mais de um século construindo uma história de luta e resistência, de preservação da memória cultural, gastronômica e religiosa. Nós temos, né? Que é próprio da área nativa, né? E que deu de sempre um dos legados que... Nossa... Né? Da parte da nossa matriaca, né? Da avó, quando chega aqui. E... Começa a desbravar, né? Os Alpes. E acredito que... Viu que era sustentável, né? E se apropriou, né? Da especiaria, que é o broto da taquara, bambu. E que serve de alimento, serve para comercializar, né? Para ter renda. E tem mil e uma utilidades, né? Inclusive, rico em vitamina, é uma coisa nativa, né? Natural, né? Como eu disse. E que tem a mudança na área, né? Outra... Vocês costumam comer. E deles passou para nós, né? E a gente continua, né? E passemos para nossas crianças, né? Tem meus primos, né? Que são netos da parte dos filhos da avó também. Né? Que comercializam, né? Então, abastece dentro de Porto Alegre, aí, vários restaurantes, né? Chinês, japonês. E outros... Outras... E chines também. E comercializam. Então, é uma renda que eles têm, né? Que é uma vez por ano. Dois meses corrido, né? Que é esse mês mesmo, que é o mês dele. Que é setembro, outubro. Depois acaba. Então, só o ano que vem. E o que mais vocês têm de plantas que vocês utilizam na culinária aqui na área? Oi, da culinária a gente tem o alicri, né? Que se adaptou bem na área aí. Né? Tem a marcela. Tem variedades, né? De ervas aí que a gente utiliza. As pimentas. As pimentas, né? Algumas são próprias da área e outras a gente implantou e se adaptou. Né? Que nem orégano, louro, né? Então, manjericão. Então, são variedades, né? De ervas que a gente utiliza na nossa culinária. A valorização da culinária e da cultura, a defesa e garantia de direitos, a busca de recursos, inclusive para a reconstrução da sede, e o incentivo à participação deles em diferentes espaços e atividades, são apenas algumas das ações da Emater com os quilombolas. Então, junto com a Emater, a gente fez uma catalogação das ervas que nós conhecia, e outras próprias que tinha na área, são duzentas e poucas ervas, né? Catalogadas e que são de uso medicinal. Então, um pouco está centralizado na extensão de cada área e outro pouco na outra extensão, né? Que são, está dividido em dois núcleos. Então, é variedades de ervas próprias da área aí que tem regiões aí que é extinta, não existe mais. Mas nós temos aqui ainda. E muitos dos saberes dos antigos com relação ao conhecimento e ao uso de ervas e chás e a preservação do ambiente são repassados de geração em geração. Aqui a gente tem diversidades, né? De ervas, de plantas, tanto comestíveis como para chá. E plantas, que nem eu estava falando, né? Que estão em extinção. Que é uma planta que está em extinção em outras regiões, que não se encontra. Que é a figrilha, né? Que é feita... A gente até aí não sabia o potencial dela. A gente sabia que o meu tio utilizava para botar no xarope, né? Para procurar bronquite, asma. E para botar no fume ramo. Que ela solta um perfume, parece fígado. O doce de figo, né? A fruta. E daí saiu a essência. E que se usa, eu acho, também nas tabacarias, né? Que faz aqueles fumes importados. E são estes conhecimentos e a trajetória dos quilombolas dos Alpes que levou alunos e professores a saírem de Pelotas para virem à capital. Sou professora de uma escola municipal, né? E eu tenho uma filha negra. Então eu queria conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira. Queria ter esse contato até para participar mais da vida da minha filha. E aí eu resolvi montar esse projeto que a ESMED, né? Todo ano faz, transportando conhecimentos, proporciona uma viagem. E como eu dou aula na periferia de Pelotas, nós temos uma escola que tem uma grande maioria de alunos afro-brasileiros, eu resolvi montar esse projeto, então, para já aproveitar, proporcionar os nossos alunos a conhecer um pouco da cultura deles. E eu também conhecer um pouco da cultura que é a realidade da minha filha. E como é que, coordenadora, a escola abraçou essa questão dos quilombos, né? Da identidade da história dos negros. Sim, enquanto coordenadora, né? E apaixonada por essas questões, a gente não podia deixar de trazer essa oportunidade para os nossos alunos. Nós temos os quilombos lá de Pelotas, que também é um convite, né? Para eles conhecerem um pouco da realidade, mas vir aqui, conhecer uma outra realidade quilombola, trazer essa questão para dentro da escola, é obrigação nossa, né? É um dever que a gente tem com essas comunidades e uma obrigação. E a escola não ficaria de fora disso. Essa oportunidade de vivência acontece por meio de programas de visitação no quilombo dos Alpes. Nesse dia, as pessoas trocam experiências, resgatam a memória e conhecem os sabores, saberes e as conquistas dos quilombolas desta comunidade. O direito à terra é uma das maiores conquistas, segundo a coordenadora da associação. O reconhecimento, né? É a segurança de saber que chega amanhã ou depois vai chegar do nada aí um dono de uma imobiliária e... Ó, sai em todo mundo, que essa área tem dono, né? Então, essa garantia aí, pelo amor de Deus, que é sonho realizado mais do que esse. É a própria terra, né? A terra, né? Ter a certeza. A gente mesmo também, o pessoal fala, ah, vamos cercar, já tá delimitado, já tá... Não, deixa aberto. Eu me creio com tudo aberto aí. Eu sou contra a cerca. E eu acho que é um direito de todos, né? A gente não tá lutando só pra família, pra comunidade quilombola, mas sim pro entorno também, né? De ter direito de ir e vir, sem ter que se debater com um muro, uma cerca, né? Que não pode passar num espaço que tudo nasceu e se criou brincando ali e transitando. Acho que é isso. É essa liberdade mesmo, de ir e vir. Precisa ser realizado. E o resto temos aí lutando aí pra estar buscando aí um pouco de melhorias, mas devagarinho tá chegando. Tá chegando, sim. No próximo bloco, em visita ao sul do país, professoras de Moçambique conhecem comunidades quilombolas. E em Serrito, comunidade da Lixiguana desenvolve atividades de resgate e valorização da história de seus antepassados. A gente já volta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto